O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, defendeu o projeto de lei que prevê o uso do FUSTE para expandir o acesso à internet em zonas rurais em seu estado e no Brasil. O FUSTE foi criado há 20 anos e hoje tem disponível 21 bilhões de reais. A proposta também tem como objetivo ampliar a banda larga em escolas da rede pública, além de gerar desenvolvimento tecnológico para o agronegócio, como ressaltou o senador Carlos Fávaro. 70% das propriedades rurais ainda não tem essa conectividade. A economia brasileira é vocacionada para o agro e nós temos tecnologia nas máquinas, nos equipamentos, para que possam desenvolver ainda mais e sermos mais eficientes. Nós temos lá os nossos colaboradores, as famílias que trabalham no campo, que também precisam dessa tecnologia, com o filho poder estudar, para fazer suas compras, enfim, a internet é fundamental. A senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, é a relatora do projeto e também apresentou outra proposta de destinação para o fundo. Famílias cadastradas no Cade Único teriam contas de telefone fixo, internet e celular pagos com a verba do FUSTE durante o período de pandemia. Sob supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Lívia Torres.